Fala galera do Youtube, beleza? Nick B aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e bom galera essa vez trazendo pro canal o quarto episódio de Game Dev Taikon Sim galera, e hoje nós estamos aqui com mil fãs galera, conseguimos mil fãs no último episódio e 684 mil reais conseguimos fazer muitos jogos bons e vamos lá galera, vamos pesquisar jogos, deixa eu ter algum novo tema? Vampiro mano, vamos pesquisar sobre vampiro Sim, iniciar pesquisa 8 mil de custos mensais, tá bom O TES não é mais suportado, você lançou dois jogos para a plataforma e ganhou um total de 199 mil O TES acho que já era galera O TES Você precisa de um novo tema com sucesso, vampiro Criar novo jogo E vamos lá, escolher tema Vampiro O que é bom com vampiro? Ação E agora Vamos colocar aqui O nome, né? Ô Xeni Você não me disse que aquele era o seu último vídeo? Hum, galera Vou dar o corte aqui E já volto Bom galera, voltei aqui Desculpa, sério É que o meu irmão Ele é louco às vezes Então vamos lá Vamos colocar aqui O nome do jogo vai ser O grande Drácula Legal, legal Vai ser Para adultos E Plataforma Vamos Meu, eu vou comprar o Super TES Eu acho Ou não Vamos gravar pelo PC mesmo PC, pelo menos o PC está acima do Master O Master V não foi bom O V na Oasis Pelo jeito Tô vendo que não foi tão bom, né? Mas O Super TES O Super TES Tá bom O V na Gear Tá bom E o Game Link Tá bom Bom Eu vou Eu vou comprar o Super TES Sim E agora que a gente tem o Super TES Nós vamos jogar pelo Super TES Vamos gravar com os 2D E vamos lá Certo A jogabilidade E a história Vai ser boa Anguini Pouco Certo Dois erros Certo É Diálogo Não vai ter Mano Sei lá Entrangente artificial nível 3 Tem que ter É Zagne nos níveis Mano Diálogo Tem que ter Não sei muito bem Ação Mano Tem que ter diálogo Certo Vamos Ok O grande Draco Tá É Gráfico Tem que ser bom Som Tem que Não tem que ser muito bom Tanto O design Não tem que ser bom Aqui Tá Vamos Arrumar os erros E eu concluo Certo Vamos aqui Aprimorado E Tá Tudo certo Vamos lançar o jogo Vamos lançar o jogo Agora que nós já criamos As primeiras avaliações Do grande Draco Vamos ver Vamos ver 7 Link Star Games Obrigado Star Games 6 Poderia ter sido melhor De forma de game Ah Não foi bom 7 Jogos de ação Funcionam bem Com Super Tests Aqui me viram 5 Diversão Por estágios All game Tá Mas não levamos Abaixo de 5 Mas vamos ver Eu acho que foi bom O grande Draco Ó Rank 62 É Ó 1500 Fãs Já Parece que as vendas Iniciais do grande Draco Foram muito abaixo Do número Esperado O jogo recebeu Uma avaliação Boa Mas parece que a Plataforma escolhida Não é muito popular Entre o público Alvo Vamos lá 1600 fãs Já Certo Mas não foi assim Tão bom O grande Draco Mas né Deu pro gasto O grande Draco Já está fora do mercado Ele vendeu 21.702 unidades Girando 151.942 Em vendas Certo Vamos Virar o relatório Do jogo Porque querendo ou não O jogo foi bom Aqui Certo Beleza Nossa análise Tá Um vampiro E ação Uma combinação Ótima 2 Parece que gráfico É muito importante Para esse tipo de jogo Ainda bem que coloquei Muito 3 Combinação Plataforma Público Super test Adulto Ruim É mano Não foi bom Combinação Tema público Vampiro Barra adulto Ótimo Ok É Tá Vamos Vamos pesquisar Um novo jogo Pesquisa Um novo tema Vida Vida Vamos Vida Para de coçar a cabeça Meu filho Trabalha Eu posso Acho que eu Desculpa Essa é uma Aferta muito especial Recentemente Nossos agentes Conseguiram Obter acesso A alguns Sistemas Críticos De um dos seus Competidores Se quiser jogar War Games Transfira 143 mil Para o local Informado E nós Iniciaremos A sabotagem O que? Não Rejeitar Não Pesquisa Concluída Tá Vamos Criar um novo jogo O tema Como a gente Escolheu Vida O gênero Vida Eu acho Eu acho Eu acho que Vida Combina Com aventura Plataforma Eu vou escolher O Super TS E só Só que Dessa vez Eu vou escolher Infantil Porque Para infantil É bom O nome do jogo Vai ser É É A vida A vida Não Não Eu Aí Tá Diálogo Tem que ter Bastante Desagre Dos níveis Eu tô falando Que não É bom Então Isso é uma bosta Regência artificial Tem que ter Não tanto Não Tem que ter Bastante Diálogo Tá bom Assim Vai É Gráfico Tem que ser Bom Porque é Aventura Som Desagre do mundo Tem que ser Bom Som Nem tanto Vamos Corrigir Os Erros Vamos Ver As primeiras Abaliações Ah é Primeiro Novo Recorde Nos Dois Boa Tudo Certo Lançar Jogo As primeiras Avaliações Do Jogo Vida Olha Nove Jogo Marcante Stargames Nossa Mano Nove Dez Conquista Marcante Primeiro Dez O primeiro Dez Nove Ótimo Game Hero Mano Dez Meu novo Favorito All Games Mano Nove Dez Nove Dez Nossa Melhor Jogo Que eu Já Inventei Mano A vida Alcançou O recorde De vendas Da empresa Com mais de Cem mil Unidades Vendidas Esse foi Marca Importante Parabéns Você se tornou Bem popular E acumulou Muito dinheiro Conseguimos Um milhão De reais Galera Conseguiu Um milhão De reais Um milhão E quatrocentos Mil Dois mil Dois mil Fãs Mano Meu Deus Parabéns Você se tornou Bem popular E acumulou Muito dinheiro Se quiser aumentar A sua empresa Ainda mais O próximo passo É se mudar Para um escritório Maior Encontrei O escritório Perfeito Localizado Em um parque De tecnologia Gostaria de levar A sua empresa Ao próximo nível Sim 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 mano Mudar Começada como G3 Nossa Mano Nós estamos virando Top Novo escritório Bem vindo ao seu novo escritório Agora você tem um escritório maior Também pode contratar funcionários E construir uma equipe de desenvolvimento De classe mundial Para criar jogos Ainda melhores Mano Melhor Coisa do mundo Tutorial Agora você E sua equipe Podem treinar Para melhorar Suas habilidades Vamos aceitar isto Completando um curso De gestão Necessário Para contratar Seu primeiro funcionário Para começar Feche essa mensagem E clique em seu personagem Para abrir No menu de treinamento Rank 5 A vida Mano Rank 5 Rank 6 Mano 3 mil fãs 2 milhões de reais De acordo com a nossa equipe De mercado Recém publicado A vida É um sucesso inesperado Entre os jogadores A empresa walkers É bastante Nova na indústria De jogos Mas estamos acertos Para ver o que ela trará No futuro Mano A vida Foi o melhor jogo Lançado Olha para isso Por 4 mil fãs Convenção de jogos A grande convenção de jogos Será daqui a 4 semanas Desejo participar Em Tande Pequeno Este é um pequeno pop up Que podemos mostrar No nosso material De marketing Não é muito impressionante Mas é uma configuração Como no G3 Custos 80 mil Este é o Stand maior Colocar o melhor Stand grande Com este pacote Temos a própria seção Como o salão principal Nossa galera Mano Eu vou comprar O A Stand grande Porque Um milhão e meio A gente tem Dois milhões Mano A vida fez muito sucesso Vou escolher Mano Foi muito bom A vida O melhor jogo Você precisa Completar o treinamento De gestão De funcionários Para poder contratar alguém Simplesmente Clique no personagem Do jogador Para acessar O menu de treinamento Olha o aqui Mano Olha Walkers Que lindo Mano Eu estou emocionado Sério Jogo fora do mercado A vida está fora do mercado Ele veio de 895.973 unidades Gerando Dois milhões Setecentos e setenta e um mil Quinhentos e noventa e um Em vendas Melhor Jogo Lançado Mano Sério Velho Convenção de jogos Walkers A vida O que que é isso Mano Dezessete Fechar Cente e setenta e dois mil Quinhentos e quarenta e seis pessoas Estaram no nosso estante Este ano Nós ficamos entre os top Em estantes Este ano Assim que ganharmos mais fãs Tenho certeza que conseguiremos Tá certo Olha Funcionários São nível 3 Velocidade de 300 Pesquisa de 300 salários Zero por mês Tá ok Mano Agora Agora Velho Olha A gente não tá mais pagando Aquele Aqui Notícias da indústria Hoje a Vânia anunciou Seu próprio console Chamado de Play System Mano Parece o Playstation Velho Aparentemente a empresa Reformulou Completamente O seu Protótipo Anterior O Play System Após o evento Cancelar o projeto Olha O Playstation 1 Esse No Play System Vem com CD-ROM E processadores De 32 bits Já é melhor Que 16 E é integralmente Da Vone Profissionais Da indústria Dizem que Pode ser o início De uma nova geração De consoles A Invento Se recusar A comentar O Play System Vai entrar no mercado Em 2 meses Tá mano Ó Histórico de jogos Mano Vamos ver Quanto lucro A vida Lucrou 2 milhões E renda 2 milhões e 800 Mano Custa os 94 mil Olha pra isso Vem Conseguimos 3 mil fãs Olha pra isso Rank de venda 5 Foi pelo SuperTest Olha mano Tá Nova pesquisa Disponível Sequências 32 mil Custos mensais Rolou Agora já é mais caro Já é mais caro Custo mensal Bom mano Agora A gente tá nessa empresa gigante Treinar Vou treinar meu carinha Gestão pessoal Livros didáticos Joias de desenvolvimento 5 mil 5 mil Começar o treinamento Investindo Tô investindo Certo Hoje o novo console Play System Foi lançado pela Vone E Deixa eu ver Quanto que tá mano Espera Que eu tô estudando ainda Mano Demora hein Caramba Caraca Tô estudando pra caramba Meu carinha Tá Aí Terminei Ó Agora Precisa Com o tanto No meu gesto Ah Tem que ser Todos mano Deixa eu ver Ó Tá Ó mano Eu vou fazer o relatório Do meu jogo Né mano Porque tipo Esse Esse jogo Teria que Ter um relatório Mano Precisa ter um relatório Esse jogo Nossa análise Após o lançamento De A Vida Tá Vida e Aventura É uma combinação Ótima Dois Parece que o gráfico É realmente importante Pra esse tipo de jogo Três Combinação Gênero Plataforma Super Tese Aventura Boa Combinação Plataforma Público Super Tese Infantil Ótimo Certo mano Agora Nós Vamos Pesquisar Mano Não dá agora Tá Agora Criar Criar novo jogo Mano Vai Não Concluído Dança É Tá Vamos criar Novo jogo Escolher o tema Dança O gênero Vai ser Simulação Ou RPG Mano Eu não sei Estratégia Ação Não Aventura Não Estratégia Mano Estratégia Não Estratégia Comprar Comprar O play System Vou Comprei O play System Certo Agora Vai ser Para todos Porque tipo Todo mundo Gosta De dança É quase todo mundo Cada um Tem seu gosto Tá Jogabilidade Tem que ser Tipo Incrível História E missão Mano Não precisa ter Muito Tem guine Tem que ter Também Muito Missão Não Vai ter Mano História Também Não Tá Certo Expectativa 1 Expectativa Tá Diálogo Mano In dança Tem que ter Óbvio Interagência Artificial Um pouco Deseguindo Dos níveis Muito Nenhum Erro Até Agora Boa Agora Mano Design No Mundo Sim Gráfico Mano O som Tem que ser Muito Bom O gráfico Não É Tão Importante Tá Nenhum Erro Mano Nossa Certo Vamos lá Certo Lançar Jogo As primeiras Avaliações Tá Ai mano Eu não coloquei O nome Do jogo Que bosta Que eu fui Três Muito Star Games Como Assim Mano Três Decepcionante Forma De Como Assim Quatro Sem Inspiração Game Hero Nossa Foi uma Bosta Meu Jogo Dois Não É Muito Divertido All Games Três Na Verdade Nossa Galera Vamos Ver Mano Nossa Foi uma Bosta Esse Jogo Mano Foi uma Bosta Esse Jogo De Dança Jogo Três Está Fora Do Mercado 125 Mil Vendas Só Que Bosta Eu ainda Não consigo Ter Funcionários Tá Agora Eu vou Fazer Uma Pesquisa Vou Tema Hacking Nossa Mano Vou Criar Um Jogo Sobre Hacking Stand Pequeno A grande Cabeça De Jogo Será Daqui Quatro Semanas Não Não Mano Não Vou Mais Gastar Vou Pegar Stand Pequeno 80 Mil Não Dá Pra Me Gastar Muito Dinheiro Agora Tá É Agora Eu vou Criar Um Novo Jogo O Tema Vai Ser Hacking Eu vou Colocar O Nome Como Ser Um Hacker De Sucesso Beleza Para Adultos Vai Ser Mano Vai Ser De Estratégia Mano Porque Tipo É Hacker Né Plataforma Vai Ser Pelo Play System Próximo Dá Ficou 2D Certo Aí Mano As Histórias Missão Tem Que Ser A Missão Né Jogabilidade Não Tem Que Ser Tão Boa A Engine Tem Que Ser Muito Boa Mano Com Missão De Jogos Tão Vem Tão estamos entre os top 100 instantes deste ano assim que ganharmos mais chance ter certeza que conseguiremos tá expectativa muito vena gear não é mais suportável e como será um hacker de sucesso tá diálogo tem que ter né porque é de hacker inteligência artificial tem que ter design nos níveis não precisa ter tanto certo gráfico mano não precisa ser tanto ela tá até ajudando aqui o som também não precisa ser muito agora design ele tem que ser muito corrigir os erros agora bora novo recorde nos dois boa e aí mano e o nosso jogo parece que o mercado se normalizou novamente não possui nenhuma nenhuma forte tendência no momento as minhas avanças como será um hacker de sucesso fala que foi muito certo fala não sete lindos ter games obrigada estar games 7 agradável em forma de game obrigado 6 o foco e inteligência artificial serviu muito bem o jogo gameiro obrigado gameiro mostro potencial ao games obrigado e foi bom foi bom foi bom tipo assim não foi não foi ruim como o da dança né e aí e aqui e aí estamos ganhando bastante dinheiro tipo nada foi igual ao vida né mano mas tudo bem Aqui estamos com um milhão por enquanto Um milhão e cem mil já Estamos com quase cinco milhões de fãs Cinco mil de fãs Como será que está fora do mercado Até que vendeu bem Vendeu bem E agora Agora que a gente está com bastante dinheiro Dá para pagar tudo certinho Vamos treinar um pouco Faça-me pensar Começar o treinamento Estuda bastante Para nós conseguirmos ter funcionário Faz aí Certo Vai É deixar eu Gerar o relatório do jogo Vai cara Vamos Vamos A gente não pode perder muito tempo Tá Como será que é de sucesso Tá Hacking e estratégia é uma combinação ótima Parece que o design do mundo é muito importante para a gente pôr de jogo Combinação de gênero, plataforma, play system e estratégia ruim Combinação de plataforma, público, play system e adulto Boa Certo 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 Vamos Já dá para ter funcionário Calma Eu preciso Completar o treinamento da gestão Tá Vamos criar um novo jogo Antes Fazer uma pesquisa Não é sempre pesquisa Pesquisa Novo tema Moda Ah Fim Mano Não tem Nenhuma coisa boa para nós pesquisar Que bosta Tem Já sei Mano Não A gente precisa A gente precisa pesquisar Mano Para conseguir fazer jogo Não treinar Agora não Calma aí Pesquisa Novo tema Moda Moda Tá Não Calma Espera Certo Vou pesquisar Moda Mesmo Né Vamos ter que criar jogo de moda Que bosta Mas fazer o que Né Vamos lá Tá A Ninguém te anunciou Hoje Hoje Seu console Da próxima geração Chamado De Tess 64 Esperado Para chegar nos próximos meses Será o primeiro console do mundo Com suporte de processadores De 64 bits O louco Para gráficos e áudio A Niveto diz que isso permitirá realismos 3D Nunca antes visto Nossa mano Nos últimos anos o SuperTest perdeu bastante mercado para consoles mais modernos Especialistas do mercado disseram que o hardware do Tess 64 é sem dúvida impressionante Mas manifestaram surpresa ao constatar que ele ainda usa cartuchos em vez de formato de CD-ROM Que é muito mais barato e de maior capacidade No entanto O Tess 64 parece ser um console impressionante A Niveto afirmou que planeja preços competitivos contra o play system da VON Tá mano Vamos criar um novo jogo agora O tema vai ser moda Né Fazer o que Simulação Será Eu acho que simulação tá bom Para todos Né Vai ser Tem a sua moda Tá O pior nome de todos Mas tudo bem Bom Eu vou usar o PC Próximo Tá Gráfico 2D Vai Jogabilidade Não tão boa História Missões Uma aposta Em Guine Tipo 100% Três erros Nossa Para de coçar a cabeça Expectativa 1 Tá Diálogo Pra moda Mano Não precisa tanto não Inteligência artificial precisa E design nos níveis Não sei se precisa de toda inteligência artificial não Mas eu coloquei né Mano Vou ficar gastando toda hora com o stand Vai se lascar Design no mundo mano Não precisa de merda nenhuma Tem que ser bom E o som Uma maravilha também Tá Tira os erros Vai Usando o dinheiro Tá acabando Hoje o console Teste 104 Foi lançado pela Nivite Se fazer muito sucesso Eu compro Conclui Vamos lá Novo recorde Boa Jogabilidade Aprimorado Ótimo Inteligência artificial Aprimorado Boa Aprimorado Gráfico Lançar jogo Avaliação do jogo Tem a sua moda Oito Muito bom Stargames Obrigado Stargames Sétimo Experiência Boa Em forma de game Obrigado Oito Muito agradável Game Hero Obrigado Oito Joguei por Dias Obrigado Oito Sete Oito Boa Foi bom Esse jogo Que eu criei Vou até gerando o relatório Enquanto vai gerando Vai mostrando ali Olha mano Conseguimos muito dinheiro Estamos conseguindo bastante dinheiro Olha que 34 Um milhão de novo Que bom Cinco mil de fãs Relatório Moda e simulação É uma combinação ótima Parece que som É razoavelmente importante Para esse tipo de jogo Combinação Tema Público Moda Todos aceitáveis Olha mano Tá muito bem Cinco mil fãs Boa É Vai mano Tá muito bem Um milhão em duzentos mil Boa E E Certo Mano Tá ficando top Tem essa moda Está fora de mercado Ele vende 78 mil unidades Jornal que 146 mil 116 vendas Muito bom Proposta Essa é uma oferta Mais especial A gente Conseguiu Jogar Wargames Não Mano Quero O Histórico De jogos Hoje Criamos Já O O O Grande Drácula Não O Grande Drácula Não lembro se foi no passado Tá A vida Mano Que a gente conseguiu 2 milhões De lucro Bom O jogo 13 Ah Foi o do Dança Que eu não coloquei Esse nenhum Como ser um Hacker De sucesso E tem a sua Moda Que foi Bom E bom galera Agora vamos pesquisar Outro jogo E criar Só que no próximo episódio Galera Porque já Tá ficando gigantesco Então galera 38 minutos De vídeo Mas valeu a pena Então galera Se você gostou Clique no gostei Deixe seu favorito Compartilhe em todas as redes sociais Se vocês gostaram Mais se inscreva no canal E é isso Garela Eita Garela Galera Valeu Falou E tchau